Topa uma entradinha que vai impressionar Começa com sal, pimenta, cebolinha e azeite no cream cheese Manteiga, azeite, alecrim na panela pra dourar o pãozinho assim, ó Passe um alho cortado com ele ainda quentinho Misturinha no pão, salmão defumado A geleia maravilhosa que a gente aprendeu no outro vídeo Finaliza com tomilho e voilá Tchau